Eita, meu Deus! Tô imaginando isso, não vê se funciona do que tem Pode fazer o que quiser Até me machucar Transporta no meu coração Só amor Deixe o momento em que eu te vim Não pode acreditar Mas se você Vem e me afastar Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo Estamos chão bem misturado Meu Deus, quero ser se atrapalhado Várias queixas Várias queixas de você O que fez isso comigo Estamos chão bem misturado Meu Deus, quero ser seu namorado Quando eu vou avançar Querem me encontrar em seu amor Um sonho que leva Como você Eu vou Quando eu vou avançar Querem me encontrar em seu amor Um sonho que leva Como você Me leva a casa e me colocar em seu amor Me leva a casa e me coloca por você Me leva a casa e me coloca por você Me leva a casa e me coloca por você Estamos tão bem misturados Meu bem, quero ser seu namorado Parece queixar, parece queixar de você O que fez isso comigo? Estamos tão bem misturados Meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado Meu bem, quero ser seu namorado